Salve rapaziada do meu canal, tamo junto rapaziada O pessoal fica perguntando pra mim, Marreita, como que se usa freezer? Como que se congela? Eu vou ensinar você, que tá aí agora, a congelar, tá bom? Vou te ensinar a usar o freezer, tá bom? Tô nem aí, tá bom? Desculpa o pessoal aí, tá bom? Que não utiliza essas coisas Vou ensinar vocês, tá bom pessoal? Vou ensinar vocês a usar o freezer aqui agora, nesse momento agora, entendeu? Você abre aqui a geladeira aqui, ó Tá vendo aqui, ó Você pode guardar gelo, mistura Você pode guardar salsicha, nuggets Se você quiser pegar, colocar no freezer Colocar o guaraná Pode botar o guaraná também no freezer Que funciona, fica bom Mas não pode deixar muito tempo, senão congela bastante Entendeu rapaziada? Então fica a dica aí, tá bom? De como usar o freezer Tá bom, gente? Tamo junto aí, mano